Mariano, fim de temporada, o Atlético não conseguiu, a fase de grupos, mas tá na Libertadores, começando aí a pré-Libertadores em 22 de fevereiro. Como é que você traduz essa vitória sobre o Corinthians hoje? Cara, a gente sabia da dificuldade que era jogar aqui, a gente sabia que a gente tinha aí um objetivo claro, que era se classificar pra Libertadores, ou direto, ou com uma pré. O mais importante era se classificar, creio que fizemos a nossa parte de ganhar, infelizmente os outros resultados não nos ajudaram, mas a nossa parte foi feita. Acho que o pior do pior seria não se classificar e, bom, graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era entrar na Libertadores e isso foi conquistado. O time demorou, nesta volta do Cuca, a engrenar, pareceu que agora, no fim do campeonato, tá conseguindo engrenar um pouco mais, né? Se tivesse mais campeonato, esse galo podia dar trabalho na frente? Qual que é o seu sentimento em relação? Cara, o futebol é muito difícil de se comentar, de se jogar, de se falar também. O futebol a gente sabe que é resultado, né? Infelizmente, é meio até chato de falar que a gente vinha jogando bem, mas o resultado não saía. A gente vinha jogando bem. Não é que a gente perdia os jogos jogando mal, não tendo ações, não tendo jogadas.